Camaradas, estimadas, amigos e amigos, mais uma vez nos reencontramos aqui neste espaço, mais uma vez conhecemos o vosso calvário da defesa do posto de trabalho, da defesa dos vossos salários, da defesa do direito aos subsídios, que vos são sistematicamente negados, nos reencontramos, particularmente na Califa, mas também aos trabalhadores e aos trabalhadores da SIAC que estão neste momento no regime de lay-off. Dizia-me uma trabalhadora que bom que era estarmos aqui, que pena não estar aqui o Primeiro-Ministro, o Ministro das Finanças, o Ministro da Economia, para ouvir das vossas razões, para saberem o que custa com salários baixíssimos, ainda por cima pagos com atraso, com não recebimento de subsídios, com o salário cortado pela aplicação do lay-off, era bom que eles conhecessem o que é a vida, o que são as dificuldades dos trabalhadores e das trabalhadoras destas duas empresas e das empresas aqui limítricos. Eles não estão nem estarão aqui, não virão prestar contas aos trabalhadores, não ouvirão as vossas reivindicações se vos calarem, se vocês abdicarem, se se resignarem, se se conformarem com aquilo que eles querem fazer às vossas vidas, às vossas empresas. E a nossa presença aqui, que não é para pedir votos, é uma presença solidária, uma presença daqueles que nunca se calarão em relação aos direitos legítimos que são aos trabalhadores, que nunca faltarão com essa solidariedade, com a nossa determinação e a nossa luta, ao vosso lado, ao lado daquilo que nós consideramos estar ligado ao próprio direito à vida. Porque se nega um salário, um vencimento a um trabalhador ou uma trabalhadora, é estar a atentar contra a própria vida desses trabalhadores e dessas trabalhadoras. Nós olhamos para a situação nacional e para este distrito e verificamos que, desde que este Governo tomou posse, no seguimento do outro, as situações têm vindo a piorar. O desemprego é uma mancha que alastra aqui neste distrito. O pagamento dos salários com atraso verifica-se em muitas empresas. Mas eles não virão cá, nem ouvirão as vossas razões, porque querem fazer pior, porque querem, em relação aos direitos dos trabalhadores, apresentar leis que visem fundamentalmente o ataque aos salários, aos horários, o ataque aos subsídios, o ataque à segurança no emprego através da alteração da lei dos despedimentos, de embarradecer estes despedimentos, de procurar cortar feriados, dias de férias, horas extraordinárias, têm este conjunto de propostas neste momento na Assembleia da República para serem votadas ainda este mês. Se eles puderem, se vocês, se nós não lutarmos, se nós não procurarmos estar unidos, coesos, contra esta tentativa tremenda de liquidação de direitos dos trabalhadores e dessa componente do direito à vida, não tínhamos ilusões. Eles avançam o mais que puderem, destroem o mais que puderem, porque de facto não sabem o que é a vida. Fazem isto por uma opção consciente, por uma opção de classe, do lado dos poderosos. Eles dizem que não há dinheiro. Não há dinheiro e cada vez mais a banca e os banqueiros recebem milhões e milhões de euros para engordarem as suas próprias fortunas. Mas para um subsídio de férias, para um subsídio de Natal, para o respeito, para um direito de quem trabalha, para isso nunca há proteção, nunca há dinheiro. E é neste sentido que nós consideramos que a nossa luta contra este pacto de agressão que as troicas aprovaram é uma luta fundamental. Porque é o ataque ao direito ao trabalho, é o ataque ao direito à saúde, é o ataque ao direito à educação, é o ataque contra o poder local, é o ataque contra o nosso país, contra a nossa economia, contra a nossa independência que está neste momento em cima da mesa. Estou a falar para trabalhadoras e trabalhadores que lutaram muito. Que, ao longo de muitos anos e às vezes que aqui viemos, sempre encontramos a profunda preocupação da vossa parte de, em vez de fonte de realização, que é o trabalho, é a vossa preocupação permanente de, ora cortam aqui, ora não pagam a colar, ora ameaçam com encerramentos, ora ameaçam com insolvências, sempre, mas sempre a infernizar a vossa vida. E vocês, no entanto, nunca desistiram. Não tenham ilusões. Se não tivesse sido a vossa luta, hoje não estaríamos aqui. Hoje não estaríamos neste espaço. Hoje não estaríamos perante estas empresas. Pode não ser suficiente. Mas como nós dizemos no nosso partido, e afirmei aqui uma vez, quando se luta, nem sempre se ganha. Mas quando não se luta, perde-se sempre. E eles querem vencê-los pela designação, pelo conformismo, pela desistência. Se eles puderem, fazem com que vocês ajoelhem, abdiquem. E eu acho que isto é uma razão forte para continuar a lutar. A CGTP decidiu uma greve geral no dia 22 de março. Uma greve geral para a qual somos convocados porque é nas vésperas da votação na Assembleia da República de mais esse pacote laboral. Eles podem aprovar isso porque têm maioria. Mas se nós lutarmos contra a sua aprovação, mas também contra a sua aplicação, mais tarde ou mais cedo nós estamos convictos que quem vai perder acabarão por ser eles. São que serão derrotados como outros foram, que tentaram pacotes laborais, que infernizaram a vida aos trabalhadores. Mas quando os trabalhadores lutaram, em última análise, quem foram demitidos, quem foram derrotados, foram esses governos, foram as suas políticas e os trabalhadores continuaram a desenvolver a sua ação, a sua atividade e a sua luta. É uma grande resposta que convoca todos os trabalhadores e todas as trabalhadoras, o dia 22 de março. Sim, nesse dia perde-se um dia de salário quando se faz greve. Mas mais vale isso lutando do que não perder o dia de salário nesse dia e pôr em causa os salários dos dias seguintes e dos meses seguintes. E é por isso que custa muito, custa muito a quem trabalha, quem vive apenas do rendimento do seu trabalho, fazer uma greve. Mas esta é a forma de afirmar a nossa dignidade, afirmar a nossa coragem, demonstrar-lhes que nem pensem que fazem o crime sem serem punidos, sem serem denunciados. E é este sentimento de preocupação, mas simultaneamente de confiança, de preocupação tendo em conta as vossas vidas, a vossa situação. Não tenhamos ilusões. É este o caminho mais certo e seguro para inverter este estado de coisas. Os tempos que aí vêm vão ser mais duros. Preparemos-nos, mas não desistamos. Temos de resistir porque é o momento de resistir. Isto não há de ser sempre assim. Não há de ser sempre assim de um governo de políticas ao serviço dos mais poderosos, dos ricos, ao serviço dos que mais têm e mais podem. Um dia nós conseguiremos derrotar esta política e pôr lá quem pense nos trabalhadores, nos seus direitos, nas suas aspirações e nos seus interesses. Mas quero terminar dizendo, podem confiar neste partido. Sempre e sempre. Até nunca cansar. Nós aqui estaremos as vezes que forem precisos para estar ao vosso lado para lutar. Levantaremos a voz na Assembleia da República. Levantaremos a voz nas nossas ações e nas nossas intervenções. Com certeza, tenham aqui a força amiga. Mas não levem a que só o PCP lute. Vocês têm nas vossas mãos também o vosso futuro. Lutem por vós. Lutem conosco. Prossigamos este combate, por mais duro que seja, na certeza de que isto não há de ser sempre assim e que um dia havemos de vencer. Viva a luta dos trabalhadores! Viva o Partido Comunista Português!